Hoje eu vou ensinar pra vocês 5 dicas pra vocês tornarem o melhor suporte Entre essas dicas irei falar qual a melhor sensibilidade para um suporte Tanto no jogo quanto no seu celular E outras dicas que só um suporte profissional consegue saber Então vou passar tudo aqui hoje pra vocês, fechou? Primeiramente, meu nome é Ficha e seja muito bem-vindo ao meu canal E hoje eu vou passar 5 dicas de suporte para vocês, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal pra acompanhar novos vídeos, tá bom? Pessoal vai ter parte 1, 2, 3 Então a gente vai focar bastante em dicas esse ano Então se você quer evoluir, se inscreve aí, fechou? Bora pro vídeo! Primeira coisa pessoal, Sense e configurações para suporte, beleza? Vou falar agora pra vocês qual a melhor Sense e também as configurações Tanto no jogo e também no seu celular, beleza? Vamos lá! Uma coisa pessoal que vale relembrar Cada pessoa tem um celular diferente, de tamanho diferente Então eu vou dar umas dicas e vou estar sempre opinando sobre E você configura de acordo com o seu celular, tá bom? Justamente pra que todos consigam colocar independente do celular As configurações que eu vou falar aqui agora, beleza? Primeira coisa, vamos entrar aqui em configurações Descer até a aba de acessibilidade, beleza? Depois pessoal, a gente vai entrar aqui na aba toque E em seguida, assistive touch Eu tô marcando tudo pra vocês pra ficar mais fácil, tá bom? Esse é o meu celular iPhone, tá bom? O seu Android, eu vou falar logo, logo Desce aqui agora, entra em teclas do mouse Eu vou só mostrar pra vocês que as teclas que eu uso é padrão, beleza? Volta Vamos descer aqui pra ver se tem mais alguma coisa Sensibilidade do rastreamento, deixa o normal Eu não sei se isso ajuda, pra ser sincero com vocês Deixa o padrão Tolerância de movimento Entrando aqui, a gente vê que eu também deixei padrão Se você mexeu, coloca igual tá aqui no meu Agora a gente volta E entra aqui em toque tátil, tá bom? O meu, deixa o rápido Isso é muito importante Se você botar lento Quando você tocar na tela, vai ficar um pouco lento Então deixa rápido, tá bom? Desce um pouco pra gente ver se tem mais alguma coisa Creio que não Então, acessibilidade aqui É basicamente isso Nessa aba de cima que a gente entrou, tá bom? Agora vamos aqui pessoal Em controle assistivo, tá bom? Entrando aqui Você entra em ciclos Que isso é muito importante Pessoal, eu uso em quatro, tá bom? Dependendo do seu celular Você pode abaixar ou aumentar Logo, logo eu também vou explicar Eu tô mostrando primeiro As configurações do meu celular Pra que você que tem um igual Ou um iPhone Coloque bem rápido Pra que não enrole você aqui Desce mais um pouco Vamos entrar aqui em cursor móvel Muito importante também Uso refinado 31 Configuração padrão Igual eu sempre falo pra vocês Tô mostrando pra vocês Que tem gente que mesmo falando Acaba não acreditando Pra você ver que eu uso tudo padrão Pessoal, tá? E se você quiser Se você mexeu na sua configuração Volta e coloque igual Eu coloquei aqui o meu Igual eu deixei no meu Na verdade Que é tudo padrão, beleza? Agora eu vou falar aqui Sobre outros celulares Bem rápido É o seguinte pessoal Digamos que você tem um Android Seja lá qual for A DPI eu recomendo sempre É você aumentar 300 em cima da que já vem Se seu celular vem com a DPI Por exemplo Em 460 Bota pra 760 Entendeu? Por que Fischer? Porque assim pessoal Quando você aumenta um pouco Você aumentando mais ou menos 300 Ou 200 em cima Vai depender de você Da sua escolha Você vai deixar com que Seu celular aumente um pouco Essa DPI Mas não vai aumentar Tanto a ponto de ficar muito rápido Vai ficar uma sense rápida Porém padrão Essa é a sense que eu uso No meu iPhone Você vê que eu não mexi nada E no jogo eu vou mostrar Que eu aumento quase tudo Justamente pra que ela fique Normal no celular E rápida No jogo Pra que eu fique Como um suporte com precisão Mas também velocidade Na sense Pra quando eu for rushar Dar bastante cap Entendeu? E até mesmo Pra poder eu conseguir Acompanhar os inimigos Com a Alpha Então no iPhone Essas são as configurações Que eu mostrei pra vocês No Android Aumenta sempre 300 de DPI Em cima da que já vem Agora no jogo pessoal Bora lá Vamos entrar aqui Nas configurações do jogo Tá bom? Desce aqui até a aba Sensibilidade Em sensibilidade pessoal Vejam que eu uso Tudo no 100 AWM em 0 E olhadinha em 50 Igual eu falei pra vocês No celular Coloca as configurações Pra que fique tudo No modo normal No acessibilidade padrão Normal E no jogo Deixa tudo no rápido Vai ficar uma sensibilidade Muito perfeita Tá bom? Agora bora voltar aqui pessoal E bora entrar nos controles Pra eu mostrar pra vocês O meu HUD Tá bom? É opcional Caso você queira usar Fique a sua vontade De escolher Tá bom pessoal? Mas também vou mostrar aqui O tamanho dos botões Que tem muita gente que pergunta Botão de atirar Uso no tamanho 80 Nesse local aqui padrão Não mexo tanto nele Tá bom? O tamanho pessoal Fica a sua escolha Tá bom? Eu uso em 90 De acordo com o meu celular Mas fica a sua escolha Tá bom? A seu critério Pessoal O botão de gelo Muito importante na minha opinião E uma coisa muito importante pessoal Se você puder Não usa o gelo E a granada junto Porque isso deixa você Muito lento Você precisa Passar o dedo Duas a três vezes ali na tela Pra mudar de um pra outro Então Usa slot duplo Vai nas configurações Ative essa opção E você usa Usando isso Você vai separar o gelo Da granada Isso é muito bom Tá bom? Gelo Uso no tamanho 100 Porque pra mim é muito importante Eu não posso errar Tá bom? E por último Eu uso ali o botão de atirar As armas no caso Uso no tamanho 75 Tamanho na minha visão Normal Não é nem grande Nem pequeno Então Mais ou menos Fica a sua escolha pessoal Tá bom? O tamanho dos botões Não tem tanto critério É mais a sua escolha Tá bom? Então assim pessoal Essa é a primeira dica Tá bom? Bem completa Mostrei tudo pra vocês Desde o meu celular Até o jogo E assim O meu HUD pessoal Eu recomendo muito Que vocês usem Porque é um HUD padrão E é um HUD fácil de ser utilizado E é um HUD rápido Lembrando que eu uso Dois dedos Tá bom? Então se você quiser Também você pode adaptar Pra HUD três dedos Quatro dedos O que você quiser Fechou pessoal? Agora bora pra tela inicial E vamos entrar Numa partida aqui Ranqueada Onde a gente jogou Bastante bem E eu vou mostrar As dicas mais importantes Ainda pra vocês Tá bom? Então fica até o final Que tem muita dica foda Bora lá Pessoal Agora dica número dois Que é algo que vocês me pedem Há bastante tempo É uma dica atualizada Eu já trouxe ela aqui Pra vocês uma vez Tá bom? O time da Zop pessoal É o tempo de atirar É pra você não engasgar Pra você ter uma melhor precisão Então vou mostrar aqui Pra vocês na prática A gente tá voltando aqui De novo pra ranqueada Mas já vou dar outro corte E vou levar lá Pra ilha de treinamento Pra mostrar pra vocês Como que faz esse treinamento Como que faz É bem resumidamente Pra você não engasgar As AWMs Ou as Barret Seja qual for Beleza? Vamos lá Primeiramente pessoal Bora aqui na ilha Pegar as duas Barret Beleza? Eu vou usar as duas Barret Como exemplo primeiramente Tá bom? Lembrando que cada AWM Cada ALP no caso Tem um tempo diferente De atirar Beleza? Eu vou mostrar aqui Na prática pra vocês Bora lá Primeiramente pessoal Antes da gente começar Eu preciso falar pra vocês O seguinte Que a Barret Ela tem um tempo Mais ou menos De 2,5 segundos Então você atira Conta na sua cabeça Ou com voz alta Caso você esteja jogando sozinho 2,5 segundos Você atira Conta 2,5 segundos E atira de novo Mas vou explicar na prática Aqui Vamos lá 1, 2 1, 2 1, 2 Engasguei Atirei muito rápido De novo 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Entendeu? Você meio que vai atirando E vai contando Eu tô continuando atirando aqui Pra vocês verem Que a minha velocidade Tá muito rápida Parece que nem tem mais Aquele bug de delay de AWP É como se fosse antigamente Claro que antigamente Era mais rápido Pra quem lembra Mesmo assim Esse tempo que eu tô atirando aqui Tá muito rápido Coisa também que vocês perguntam Fischer Como que você atira E troca de arma tão rápido Pessoal A troca de arma É seu dedo Mas atirar É esse tempo É você contar A medida certa Você atira com a Barret Conta 2 segundos Atira de novo E você vai fazendo isso Tá bom? Até você pegar a prática E não precisar mais nem contar Virar algo automático Fechou? Tô atirando aqui De forma lenta Pra vocês verem Atirou Conta 1, 2 Mais ou menos 3 De forma lenta Segundos E atira de novo Então Esse é o tempo da Barret É de 2,5 a 3 segundos Você atira Conta 2 segundos Mais ou menos Espera um pouquinho Atira de novo Atirou 1, 2 Espera um pouquinho Milésimo de segundo ali Atira de novo Entendeu? Basicamente é isso Com a Barret Sobre as outras armas Pessoal Eu vou deixar que vocês Testem na prática WM Matapoma e tudo mais Tá bom? Eu tô aqui atirando Nos alvos pessoal Como eu uma vez Falei em outro vídeo De dicas Aqui é um dos melhores Modos que você tem Pra treinar a sua precisão E no parte 2 Desse vídeo aqui Que logo mais eu vou trazer Vou trazer Essa dica em especial Como melhorar a precisão Da sua alfa Fechou? Com essa dica aqui Que eu tô mostrando agora Já é um bônus antecipado E outras bem mais avançadas Que eu vou mostrar pra vocês Beleza? Agora bora aqui Pro mapa aberto pessoal Pra ranqueada Pra eu mostrar umas dicas Bem avançadas pra vocês Fechou? E lembrando Fica até o final Que vai ter um bônus Muito especial Fechou? Bora lá Aí assim pessoal Ainda falando sobre precisão Eu vou dar uma dica agora Aqui tá bom? Como melhorar a sua precisão E uma dica muito Muito especial Que vai mostrar Como você Dá só capa Literalmente Só capa No inimigo atrás do gelo Quando você tiver de Barret Pessoal Cara Isso aqui é uma dica Muito valiosa Beleza? Então eu vou mostrar ela Na prática aqui pra vocês Vamos lá pessoal Prestem bem atenção Que eu vou mostrar pra vocês Primeiro Eu vou marcar o inimigo Veja que eu dei 75 nele E agora Veja atrás do gelo Como eu vou derrubá-lo Dei capa nele Eu quero que você bote No comentário Fiche Como você sabia Que a cabeça dele tava ali Outra vez Marquei o cara ali Esse não deu pra fazer Porque ele acabou Não botando gelo Então Eu vou explicar Vou mostrar no replay Como que eu fiz Se você sabe Já deixa no comentário Antes de ver Tá bom? Se não Acompanhe que eu vou mostrar pra vocês Como que eu sabia Que a cabeça dele tava ali Ah foi cagada Não foi 100% das vezes 90% Dá pra saber Onde tá a cabeça do inimigo Beleza? Bora lá Primeiramente pessoal Coloquei aqui em câmera lenta Pra vocês verem Vou aproximar a mira pessoal E preste bem atenção Tá vendo? Esse local onde eu marquei A setinha da moco pessoal Bem embaixo dessa setinha É onde fica a cabeça do inimigo Tá bom? Sempre 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 que ele estiver atrás do gelo Essa setinha marca A cabeça do inimigo Tá bom? Sempre embaixo da seta É onde tá exatamente a cabeça do inimigo Veja que eu atirei justamente Bem embaixo Na localização perfeita Então sempre que você Marcar o inimigo na moco E ele botar um gelo E você estiver debaixo Pode atirar ali pessoal Que é certeza que você vai derrubar Sempre no coco Beleza? Agora pessoal Bora pra quarta e penúltima dica Tá bom? Que é sobre o posicionamento De um suporte Como que um suporte Deve se posicionar Tanto quando estiver sozinho Mesmo em ranqueada Seja o que for E principalmente Obviamente Em campeonato Quando você estiver com a sua equipe Onde você tem que se posicionar Como que você tem que jogar E eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês Um pouco Na prática Tá bom? E no próximo vídeo Na parte 2 Eu vou trazer Essa dica bem aprofundada Mostrando literalmente Nos campeonatos Tá bom? Vamos lá Assim pessoal Sob posicionamento A base do posicionamento Principal que eu preciso falar Pra vocês é a seguinte Como suporte Você nunca pode ser visto Pela equipe inimiga Tá bom? Isso nunca pode acontecer Se você for visto Basicamente A partida Ela acabou pra você Você vai ter que se virar muito Pra poder Não cair Tá bom? Então é essencial Que você nunca Seja visto Que você sempre Deu um tiro no inimigo Antes dele ver você Se ele ver você Antes que você atire Você acabou entregando A posição como suporte Acabou prejudicando A sua equipe Porque Eles vão focar Em derrubar você E isso vai fazer Com que você Não consiga ajudar A sua equipe Entendeu? Então A base do posicionamento Primeiramente é Não ser visto Tá bom? Segunda coisa pessoal Você tem que aproveitar Sempre as oportunidades Tá bom? Por exemplo Normalmente quando eu tô Em situação de campeonato Que a minha equipe Tá prestes a rushar Em um esquadro O que é que eu faço? Eu procuro logo Aquele cara que pode Derrubar a minha equipe Então eu vou em quem? Eu vou no suporte Entendeu? Quando a gente tá rushando Que a minha equipe Vai praticar um rush Eles vão rushar Eu me escondo E espero ele chamar a atenção No momento em que Eles chamam a atenção Que a equipe inimiga Começa a atirar neles E eles colocam gelo Eu já procuro direto O suporte Que se eu derrubar o suporte Da equipe inimiga A partida basicamente Acabou pra eles A gente vai tá ganho Por quê? Porque eles vão tá Empurralados Sem ninguém pra defendê-los Basicamente é isso Que a gente faz Agindo como suporte A gente defende A nossa equipe Se a gente cair A defesa da nossa equipe Acabou E eles vão ter que se virar No individual Entendeu? Isso nunca pode acontecer Porque o individual As vezes falha Mas o coletivo nunca Então nunca A gente pode cair Como suporte Entendeu? Claro que vez ou outra Vai acontecer Quando eu falo nunca É pra você ter sempre essa noção De não vacilar por pequenas bobeiras Tá bom? E assim pessoal A quinta e última dica Tá bom? Se você ficou até aqui Parabéns por ter acompanhado Todas as dicas Pessoal É muito importante Sempre você estudar E acompanhar tudo E sugar o máximo de conteúdo Que você puder Como suporte Eu faço isso todo dia Assisto vídeos Acompanho jogadores E assim você vai melhorando Tá bom? Parabéns Quinta e última dica Pessoal Habilidades para suporte Depois dessa atualização Cara Muita gente tá perguntando Ficha Qual habilidade eu uso? O que você tá usando? Depois que atualizou O Scaller não tá mais pegando Não tá mais bom como antes Pessoal Primeiramente Ainda dá pra usar o Scaller Porém não mais como antigamente Mas não é ele que a gente vai usar Não é ele que eu vou indicar Vou mostrar aqui agora pra vocês Meu pink ficou 9 e 9 Eu não sei porquê Mas vou mostrar agora Aqui pra vocês Voltou Vou mostrar pra vocês Quais habilidades utilizar E quais eu estou utilizando Tá bom? Vou mostrar aqui Um printzinho pra vocês Vamos lá As habilidades pessoal Tão aqui pra vocês Tá bom? Eu tô usando o Rafael O Maru E a Moco Tá bom? A personagem padrões Quem não conhece Pode dar uma olhadinha no jogo Que vocês vão entender Eu não vou explicar Porque creio que a maioria já conhece E a personagem pessoal O segredo que eu tava usando aqui O personagem que Todo mundo pergunta Fischer, você mudou? O Scaller por quem? Qual você colocou? Pessoal, foi a Iris Tá bom? A Iris pra quem não sabe É uma personagem nova Que chegou recentemente O que é que ela faz? Ela faz o seguinte Ela meio que Quando você ativa ela Você consegue atirar Através do gelo Com qualquer arma pessoal Então você meio que Transforma uma WM Em uma Barret Tá bom? Sem contar que ela Marca o inimigo Atrás do gelo E ele demora muito Pra ser desmarcado Lembrando que a marcação dela Só marca pra você E não pros seus companheiros Tá bom? Então toma cuidado Na hora de passar a calma O gelo marquinha ou não? Tá, tá Vou dar bala, relaxa Marquei ele Vou dar bala Derrubei Alisei Mas resumindo pessoal Essas são as habilidades Conjunto de habilidades Muito bom A Iris Indico muito Tô usando No próximo vídeo Na parte 2 Vocês vão ver Que eu vou estar com ela Vou mostrar ela na prática Tá bom? Então é basicamente isso Fechou pessoal? Espero que tenham gostado pessoal Quem a gente teve até aqui Novamente Obrigado e parabéns Por acompanhar as dicas Até o final Tem muita gente emocionada Que acaba saindo antes Acaba perdendo dicas principais Então pra você que ficou Meus parabéns E obrigado Fechou? Tamo junto pessoal É isso, tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima E se liga que a parte 2 Ela vem logo aí Bom treino Bons jogos pessoal E sorte é pra quem precisa Eu desejo pra vocês Talento e esforço Tá bom? E é isso pessoal Tamo junto Até a próxima